Fala aí meus queridos e queridas que assistem esse canal, tamo continuando a nossa gameplay aqui do Parasite Evil 2, galera, jogo muito bom, muito maravilhoso, jogo de play 1 e tudo mais, quem gosta de jogo mais antigo aí vai curtir bastante, nem sei mais que número de parte que a gente tá, mas enfim, já tamo aqui no jogo, vamos continuar diretão aqui, galera, quem puder curtir, compartilhar, se inscrever, agradeço muito, quem quiser comentar alguma coisa aí pra dar engajamento ou pra dar alguma dica de algo que saiba do jogo, vou agradecer demais também, e vamos lembrar aqui onde é que a gente tava, a gente vai dar a volta pra tentar abrir a porta pro outro lado, porque a gente não conseguiu por esse lado, vamos lá, vamos voltar aqui, beleza, achei que eu não tava gravando, tá tudo certo, bora lá. Lembrando, galera, eu tô um pouco gripado, tá, então, vou dar uma astucida aí sinistra, vamos dar uma volta ali, né, cara, ela deve tá aberta, né, aqui eu sei que tá fechado, tá trancada, beleza, vamos por aqui, Ih, tá trancada também, cara, então a gente tem que vir, nossa, a gente tem que vir pelo elevador externo lá, cara, que vacilo, ó, deixa eu me curar aqui, velho. Lembrando, tamo com 3.700 já de BP, hein, pra aumentar isso daqui é 4.000, cara, agora a dúvida, eu aumento isso daqui, libero mais um poder, que eu vou ter que reviver ainda, ou eu, ou pra absorvição. Que vai dar menos custo e vai dar, ah, eu não sei o que ATP, não lembro o que ATP, mas enfim. Ó, vamos lá, eu acho que eu vou upar a plasma ali pra liberar outro poder logo, e aí depois a gente upa o, 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 opa, ah, tá, achei que eu não tava conseguindo. Depois a gente deve ganhar a XP, mas pra upar a absorvição, ou até mesmo liberar outro poder. Vamos lá. Beleza. Vamos subir, né, a gente vai ter que sair lá no hall principal dos elevadores, pra de lá pegar o elevador descendo, cara, é triste. Cara, olha que legal, velho, o jogo traduzido, né, com as texturas, até as texturas eles traduziram, alerta. Obviamente não dá pra ler o que tá escrito embaixo, né, mas, pô, essa galera que faz tradução, cara, é... Pô, eu não lembro quem é que traduziu isso daqui, acho que eu já falei nos outros vídeos aí, mas agora no momento eu não tô lembrando. Mas os caras são muito fodas. Sem sair durante a desinfecção. Ela falou, não me importa de ser desinfectado. A última vez quase deu merda, né. Aí, aí. Descarte todos os materiais desinfectados aqui. Olha as texturas, tudo traduzido direitinho, os caras são muito fera, mano. Aqui, eu acho que eu já mexi em tudo, né. Isso. Vamos lá pra sala do elevador e depois vamos descer ali. Galera, é importante precisar pra vocês também, né, eu não tenho uma frequência padrão de vídeos, né. Obviamente eu tô sempre postando vídeo, mas não tem tipo assim, ah, vídeo um dia sim, um dia não, tal, não. Normalmente eu tô postando de uns dois em dois dias, três em três dias. Vamos lá pro B2 pra gente destrancar a porta. Isso, é, a gente tá no B1, tá certo. Vamos pro B2. Aqui, ó. Conversando que as outras só acordaram depois de um monte de tiro, né. Nossa, tem um monte. Essas minhoquinhas são muito chatas, galera. Ó. Nós tô pegando as três, hein. Carrega, carrega, carrega. Boa. Top de linha. Caramba, tamo ganhando muita BP, velho. Cara, esses inimigos que a gente tá pegando agora, a gente tá ganhando muita BP. Deixa eu destrancar a porta do elevador ali, né. Pra facilitar a nossa vida. Engraçado que pra cá não tem nada, né. Cara, que abrigo legal, mano. Abrigo extremamente profundo, galera. Lembrando que a gente tá no deserto de Mojave, em Nevada. Isso mesmo. Agora tá aberto aqui. Muito top. Eu acho que um abrigo desse resiste a uma guerra nuclear. Na verdade, o importante frisar pra vocês também é a história do abrigo. Aqui o abrigo foi construído pra uma... Ó, se não for quando eu passar o cartão de boa, eu mostrei o leitor. É isso daí, por aqui mesmo. Bom, vamos deixar o bicho matar aí, né. O bagulinho matar os bichos logo. O abrigo aqui foi construído pra... Aguentar um inverno nuclear. Exatamente pra isso que esse abrigo foi construído. Bom, deixa eu mandar uma necrose aqui, porque eu não sei se... Se tipo esse bagulho que tá matando eles vai roubar minha XP, né. Desmatando já. Cara, esse senão aquilo vai ser muito foda. Olha, todos erraram. Que top, velho. Nenhum deles conseguiu me acertar. Que top, cara. 344. Cara, tamo com muita BP, velho. Porta tá trancada. Sala de operação, hein. Que engraçado, né. Tinha que passar o cartão. Uai, mas eu já vim aqui antes, pô. Não? Nunca vim aqui, não? Uai, eu jurava que eu já tinha vindo aqui, mano. Ó, tem a cabeça aqui, ó. Não pisar na cabeça aqui. Pode ser das outras vezes que eu joguei que eu tô confundindo, né. Mas beleza. Cara, olha que dano absurdo que essa arma dá, velho. Não tô gostando desse caso lá, mas beleza. Vamos matar esse aqui logo. Cara, muito forte o dano dessa arma, velho. Aqui, ó. Essa daqui foi a sala do vídeo, né. Que a gente viu nos vídeos passados. Tem umas marcas carbonizadas na mesa. As lâmpadas estão todas quebradas. Isso, isso parece pra familiar. Espere. Essas marcas carbonizadas, a garota das minhas sonhas estava deitada numa mesa como essa. Será que foi algum tipo de visão? Quem era aquela garotinha? É, mano. Loucura, hein. Não tem que matar, não, bicho. Sai fora. Ah, que legal. Bom, beleza. Conseguimos matar eles. Que já era esperado, né. 4 mil de XP. Vamos lá, hein. Ah, vamos subir esse daqui de nível pra gente liberar algum logo. Ó, liberamos a polbiose. E o problema é que é muito caro pra reviver, ó. Paraleliza os inimigos temporariamente. Galera, esse poder é muito bom, mano. Esse poder é muito top. A gente tem que liberar o último desse daqui também, ó. Mas eu nem lembro qual que é. Alguém deixou um jacu branco aqui. Tem alguma coisa no bolso. Beleza. Pegamos um frasco. Ah, aqui tem uma pia de lavar as mãos. Nada de útil aqui, beleza. Também não tem mais nada. O que? Tá escrito um bagulho aqui, ó. Save. Donate. Alguma coisa assim. Caraca, será que é algum bagulho dos caras que traduziram o jogo, velho? Help. Save. Donate. Me. Alguma coisa no... Top. Deixa eu ver aqui se dá pra me mexer aqui. Ué, eu, hein. Será que eu li errado? Bom, beleza. Agora a gente vai pra cá mesmo. Um laboratório. Beleza, estamos no laboratório aqui agora. Desenhando o vírus do computador Fatekeeper. Um, instale o antivírus cloud. Dois, bloqueio todos os e-mails. Três, para mais informações, consulte a Aéreos, volume 9. Tem uma caixa aqui, ó. Não tem nada dentro, né? Uma leitão traves. Se manter longe as criaturas, acho que eu vou deixar algumas coisas aqui. Não precisa deixar nada, né? Aqui tem uns bagulho aqui, ó. Um banco limpo iluminado por uma luz e outra violeta. Um, uma fileira de terminais. Não há nada de interessante aqui. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Ih, que massa. O microscópio eletrônico deve ser o painel de controle. Se é um especialista, poderá usar um desses. Que massa, cara. Eu não lembrava que tinha esse lugar aqui, não, ó. Caramba, que top. Eu não lembrava que tinha esse lugar, velho. Energia da incubadora. O gerador de energia. Caramba, eu acho que eu nunca vim aqui, velho. Esse tá cheio de situação nutritiva. O que será isso? Uma criança com órgãos artificiais. O corpo está normal. Já a cabeça o quê? Essa coisa tem quatro olhos. Um bebê de quatro olhos. Caramba. O quadro do dois. Tá cheio de situação nutritiva. Tem alguma coisa aqui dentro. Minha, nossa. É como um pedaço de carne ligado a órgãos artificiais. Os membros estão todos atrofiados. Mas a cabeça é enorme. Será que é um feto? Um feto ligado a órgãos artificiais. Caramba, é pesado, hein, velho. O quadro do três. Tá cheio de situação nutritiva. O que será que tem aqui? Uma garotinha ligada aos órgãos artificiais. Cabelos loiros como algas marinhas. Ih. Não dá pra ver seu rosto. Sua pele é como escamas azuis. Dados extraordinariamente longos. Beleza. Vamos ver. Vamos desligar aqui, velho. Pra acabar com esses experimentos aí. Monitora incubadora. Isso deve ser o sistema de suporte das incubadoras. Beleza. Não lembrava, cara, que tinha esse lugar aqui. Acho que eu nunca vim aqui não, hein. Beleza. Vamos lá. O que que tem aqui na parede? Nada. Tem um telefone ali, né? Beleza. O que que tem pra cá? Não tem nada também, não. Tem um notebook aqui, ó. Se terminar, você tá ligado. Por favor, dite a senha. Cara. Eu lembro que a senha é Melissa Maia. Ah, é isso mesmo. Aqui tá ali no fundo. A Melissa. Maia. Caralho, que senha desgraçada. Ah. Vamo lá, hein. Verificando a senha. Ih, velho. Cara, essa parte aqui é sinistra agora, velho. É sinistra porque a gente tem que... Ah, deixa eu salvar o jogo aqui. Ah, o cara não falou nada. Beleza. Então tá de boa. Cara, nem me deu ideia, velho. Cara, agora eu tenho que descobrir a senha do computador, velho. Alguém rapiscou na parte de baixo. Yoshida irá voltar em breve. Pô, mano. Eu lembro, cara, que tem alguma coisa aqui que a gente vê o... Os puzzles desse jogo são extremamente difíceis, velho. Cara, eu não lembro, velho. Não lembro como é que é a senha desse bagulho, velho. Eu sei que é A3, alguma coisa assim. Ih, o que é isso? CL? O que é que botou esse? Não, eu não sei a senha, pô. Caramba, parece um olho ali, ó. No monitor lá atrás. Pô, velho. Eu não sei a senha, cara. Não tem nenhum objeto que possa me ajudar, não. Manual. Não tem, não. Não adianta, não. Que não... O quê? A assistência da Néviton desconhecida é para o público. As suas preções de emissão... Ah, tá. Beleza. Você tem que eu já li. Mandado de busca. Cartão do Arsenal. Mendel. Pô, cara. Eu não sei a senha desse bagulho, velho. Eu tô ligado que isso daqui tá com vírus. Aí a gente tem que fazer um bagulho muito doido aqui. Yoshida voltará em breve. Calma aí, mano. Calma aí. Que eu tô ligado desse Yoshida. Quer ver? Eu tô ligado, velho. Onde é que tem os... Dormitórios ali, ó. Tô ligado desse Yoshida. Mas eu acho... Vamos primeiro conseguir BP, né? E ir lá comprar o... Vamos no B1 ali. Vamos matar aqueles bichos ali, né? Vamos sair pela mina. Quanto mais BP a gente conseguir, melhor. Ali é uma senha extremamente complexa. Mas enfim, vamos lá, né? Deve ser muito sinistro. Deve ser muito alto o lugar que a gente tá, né? Muito... Muito ao fundo, digo. Vamos matar os bichos daqui, né? Aqui não tem nenhum não, né? Não, beleza. 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 Vamos ver quais bichos tem aqui, né? Ai, caralho. Que susto. Beleza. Tem outro? Onde é que tá o outro? Já chamo ele, já. Matamos? Beleza. Olha, 72. Conseguimos extremamente pouco. Mas enfim, vamos lá, né? Vamos pelo menos matar os bichos daqui, né? Só pra limpar mesmo o lugar. Ó. Acho que a mariposinha é muito fácil de matar agora com essa arma aqui. As outras pedem lá embaixo, mano. Bom, obviamente, as que caem lá embaixo, né? A gente não precisa... Ah, conseguimos bastante PP até. As que caem lá embaixo, elas morrem automaticamente. Nossa, top. Não sabia que ele era top desse jeito pra matar... Pra matar esses bichos, não. Olha, cara. Esse poder aqui, esse dano aqui, ele fica arrancando minha vida. Pra vocês verem, ó. Que massa. Ou não, né? Porque tá arrancando minha vida. Ó, cara. Tamo com 7 mil. Tamo com muita... Muita PP, velho. Tá. Vamos pro próximo túnel aqui. Não apareceu nenhum bicho. Vamos pra cá, então. Depois a gente vai pra ali. Ó. 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 Acabamos. Beleza. Bicho fraco também. Não faz sentido ficar dando muita BP, né? Ah, caralho. Que susto. Olha. A gente pulou tomando dano, velho. E o outro, hein? Beleza. Ganhar um pouquinho... Quanto bom de BP... Ah, ganha, mano. 108, velho. Que merda. A gente tem que juntar 3 mil de novo agora. Pra conseguir... O pau apobiosis, né? Ah, aqui tem esses bichos aqui, né? Ó. Cara, que top, velho. Ficar em cima do carro. Muito massa. Vem cá, mano. Vamos ver se a gente não deixou nada na... Na traseira do... Ah, não deixou nada na traseira do caminhão. Top. Vamos voltar por aqui, ó. Pé, a tela dryfield. Não pense que irei ficar perambulando aí à noite. Não consegui ver a dryfield aqui de cima. Esse é mais se desse uma visão ali, né? Pra ela ver e tudo mais. Beleza. Bom, beleza. Ó, vamos lá agora. Vamos lá pra dryfield agora. Comprar nossa lança granada. E comprar granadas também, que a gente tá na merda, né? A gente tá sem granada nenhuma. Que vai nos ajudar muito. Ah, tá. É aqui. São muitos elevadores, cara. A gente já tá com uma das melhores armas do jogo, né? Uma das melhores não. É, não. É uma das melhores sim, né? Porque tem outras melhores também. Agora eu volto por aqui? É, por aqui mesmo, eu acho. Tão solitário, sem treinar um bicho pra matar. Tudo tão calmo. Já trouxe, damos o bicho tudo. Vamos ver, né? Se a gente dá sorte dryfield de ter dropado algum bicho e tudo mais. Mas eu duvido. É, não vou pôr nenhum bicho dryfield, eu não tô limpo. Mas enfim. Até mais tranquilo também que a gente não demora aqui. A gente vem só, compra lança granada e pronto. Vai embora. Lembrando, galera. Essa questão de você ir e voltar, matar os bichos e tudo mais, isso é opcional. Isso daí a gente tá fazendo porque a gente quer ganhar o máximo de dinheiro e o máximo de BP possível. Quando vocês forem jogar o jogo, quando vocês forem jogar o jogo, isso não é obrigado, cara. Vocês podem passar direto. Só que vocês não vão ter dinheiro pra comprar as armas e tudo mais. Vocês não precisam ficar indo e voltando, assim, não. Matando todos os bichos do mapa, não. Eu mato porque eu sou fominha de dinheiro. Eu tenho que ganhar dinheiro, velho. Comprar todas as armas possíveis. Sem as armas. Vamos lá, Douglas. Estou alisando a escopeta aí. Beleza. Vamos comprar o... Por que o Pyke é muito mais caro do que o M203, velho? Eu nem acho esse lance de chamas tão bom assim. Mas beleza, né? Ah, só dá pra botar um acessório por vez, então não adianta eu comprar o carregador do rifle. Agora o restante a gente gasta tudo em munição, velho. Nossa, olha só, velho. Cinco mil. Tamo com... Beleza. Tamo com setenta e seis granadas. Mas caraca, velho. Gasta muito, velho. Vamos ver qual é que é a descolete aqui mesmo. Mais cem e cinco. Não achei descolete tão interessante, não. O que a gente tá usando é melhor. Vamos equipar nosso lance-granada aqui, né? Ah, beleza. Nem vi aqui com esse frasco. E ou de toalete. Induz raiva. Eu escolhi descartar a ave de perfume. Poderes latentes. Que loucura. Será que eu uso agora? Ah, tá. Ah, isso aqui é pra usar no combate. Usar. Equipamos, ó. Beleza. E vamos carregar agora no... M4A1 com lança-granada, velho. Muito top, cara. A gente até que tem munição de rifle, bastante. Firefly, a gente tá... Bookshot, cara. A gente não tem mais nenhuma. Nossa, que loucura. Enfim. Vamos voltar agora lá pro... Pro lugar lá, né? Muito importante a gente ter comprado o lança-granada, né? Pra matar aqueles bichos lá. Os doutores Balmas, né? Sacanagem. É só um doutor Balma, mas os outros são as... Os bichos do mesmo tipo que ele, né? Mesma espécie. Pegar nosso caminho de volta. Vamos tentar descobrir o puzzle lá, né? Os puzzles desse jogo são extremamente difíceis, mano. Os puzzles mostram sentido, velho. Rapaz, o cara que jogou esse jogo a primeira vez, velho. Que jogou esse jogo sem detonado, sem nada. Nossa, velho. O cara é um herói, tá? Porque realmente, mano, tem que ser muito foda pra jogar esse jogo sem detonado. Primeiro brasileiro, né? Que jogou esse jogo sem detonado. O cara é um herói. Porque, porra... Tudo em inglês, os bagulho. E o cara conseguir passar os puzzles, cara. Nossa, muito foda. Lembrando, galera. Vocês ainda não viram os puzzles mais difíceis do jogo, não. Se daí eu tô só comentando mesmo. Mas tem muito puzzle difícil ainda. Vamos lá. Esse aqui vai ser a gameplay da caminhada. A gente vai só andar nesse daqui. Agora eu tenho que ver pra onde é que eu tenho que ir. Se é pro B1, pro B2 ou pro B3. Ou B3 não, né? B3 eu já tô. Mas eu tenho que ver... B2... Não, eu tenho que ir pro B1. Porque eu tenho que ir na cena ou ir no dormitório ali. Isso mesmo. B1. Não, eu tenho que ir na cena ou pegar uma muniçãozinha de escopeta. Oxi. A porta já tá aberta? Ah, tá. Eu tentei usar o cartão. Deixa eu lembrar aqui, mas eu acho que não tem outra munição de escopeta aqui, não. Não, o shot eu já peguei. Aqui, ó. Não, PB, não. E aqui é de metralhadora também, se eu não me engano. É, Hydra. Mas onde outras armas não tem mesmo, não. Essa máquina é impressionante. Alternativa do abraçal dos golems. Um tipo de equipamento médico? Que massa, mano. Caixa de madeira do carrinho. Parece que está cheio de pequenas partes de armas. A gente não é o momento certo para a modificação de armas. Mas se tivesse como ia ser top, hein? Esses armários aqui que eu não colhei, tem alguma coisa aqui? Tudo aqui está trancado. Ah, triste. Já deixou óbvio já para a gente. Deu nem esperança para a gente. Ah, mas... O hammer também, ele é muito legal. Mas eu não acho... Melhor que tem, cara. É o... É o... Ah, é. Deixa eu dar uma olhada esses trajes aqui também. 40, 10... 20, 20. Esse daqui é interessante, ó. E 6 slots. Veneno e paralisia. Tem mais 50 de MP, cara. MP é muito bom, velho. Esse daqui é interessante, velho. Mas eu não vou comprar outro traje, não. Eu não vou ficar gastando dinheiro com o traje. Beleza, vamos lá. Beleza. Agora a gente tem que ir aqui no dormitório, porque tem informações importantes aqui. Vamos dar uma olhada no abrigo. Talvez eu encontre alguma pista. A gente tem que... Vamos achar a cama do Yoshida aí. Que é o técnico de informática. Beleza. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, né? Acho que não. Cara, tem uma revista aqui que eu não consegui pegar, velho. Aqui está aí, sendo aqueles jornais. Ó, consegui me pegar agora. O bômodo vindo na parte de baixo. Então, o Yoshida é aqui mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. Uma revista sobre a internet. Edição especial. Detectando ou prevenindo contra o vírus da nova geração. A próxima geração de vírus. Tem computador Fake Keeper. Este vírus é, na verdade, um tipo de worm. Que abre um buraco na proteção da senha e altera automaticamente as senhas encontradas. Esse worm se duplica nos e-mails, portanto, uma vez que detecta essa infecção, geralmente é tarde demais. Felizmente, o worm anuncia sua chegada exibindo uma animação de uma lagarta na tela. Para saber se você foi atingido, sim, assumir o controle dos danos. Uma vez que entra no sistema, o worm trabalha sua insidiosa marca de magia. Rearranjando as letras em senhas que encontra em uma ordem alfabética. As letras que apareceram, aparecem mais de uma vez, são exibidas com a letra e número de vezes que aparece. Ah, por exemplo. CBABC. Mudaria para AB2. Por quê? Não entendi, não, mano. CBABC. Ah, tá, beleza, ó. Porque o B aparece duas vezes, ó. B2. Mas o A também aparece duas... Não, uma vez só. Ainda por cima, o Orbe exige sem original na tela, apenas para insultar o usuário. Massa, agora acho que a gente vai conseguir, hein. Eu tenho uma leve pressãozinha que a gente vai conseguir. Ah, vamos lá. Por aqui mesmo? É, por aqui mesmo. Vamos ver se vai dar bom, hein. Vamos dar uma volta pela frente aqui mesmo mais rápido. Eu acho. Vamos lá para o B2. Isso mesmo, B2. Para falar a verdade, as coisas não são tão difíceis. Mas quando você joga um jogo sem tradução, cara... Nossa Senhora. Beleza, vamos lá. Então a senha é Melissa Maia. Beleza, ó. Melissa Maia tem M... Dois M's. Só que eu não entendi a ordem, cara. Beleza, vamos lá. Oxi. Tá, vamos levar pela mesma lógica, ó. Vamos ler essa parte aqui de novo. Uma vez que entra no sistema, o Worm trabalha sua insidiosa marca de magia, reagindo às letras das senhas que encontram em uma ordem alfabética. Em ordem alfabética. As letras que aparecem mais de uma vez são exibidas com a letra e número de vezes que aparecem. Entendi. Em ordem alfabética, ó. Ah, então B é realmente A, B, aí dois, porque o B é dois. Massa, massa, massa. Entendi. Deixa eu ver aqui, então. Vou ter que usar o celular aqui, que eu tô sem nenhum papel aqui. Vamos fazer aqui, então. Lembrando, galera, não tô olhando senha, não, cara. É melhor fazer um pedaço de papel pra vocês verem, né? Mas eu não tenho nenhum pedaço de papel no momento. Porque aí vocês podem ver que eu não tô usando nenhum tipo de... Ah, achei o pedaço de papel. Porque aí vocês podem ver que eu não tô, não vou usar macete, não, ó. O papel tá aqui. Vamos lá, então. Vamos ver se a gente consegue decifrar a senha aí em tempo real. Beleza. Vamos lá. Ah, beleza. Tô escrevendo na caneta. Vamos lá, então. É Melissa Maia, né? Melissa Maia. Em ordem alfabética, A, então é A2. Não, A3. A3. A, B, C, D, E. É. É... Não repete. É... C, B, A, B, C. A, B2. B2. Isso mesmo. E C2. Tá. Então é A3, E. A, B, C, D, E, F, G, H. L. L é primeiro, tá certo. I, A, A3, E, I. J, K, L. L. M. Aí é M3. Por que são três? Não, é M2. M2. São dois M's. M2. A3, E, I, L, M2. A3. Cara, deixa eu riscar aqui as que eu já fiz. A, A e A. A3, E já foi também. O I e o L já foram. O M também. Então, sobra só o S. Vai ser S2. Galera, não sei se tá certo. Vamos ver se vocês conseguem ver aí. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Não é isso, mas é não. A câmera é ruim. Mas, enfim, ficou A3, E, I, L, M2, S2. Vamos ver se é essa senha mesmo. Vamos ver se a gente mandou bem, hein. Beleza. Vamos lá, então. A3, E, I, L. A. Opa, peraí. A, A3, E, I, L, E, I, L, M2, S2. M. 2. S. 2. Mas, calma aí. Deixa eu ver se o Miri Samaya... Ah, cara. Calma aí. Faltou Y. Eu não fiz o Y, então no final é Y. Calma aí. Vamos ver, hein. Muito foda. Muito foda, cara. Muito foda. Conseguimos, velho. Ó, ficou A3, E, I, L, M2, S2. Faltou só o Y, que eu esqueci de botar o Y, mano. Ó, vou mostrar mais uma vez pra vocês, hein. Aí, ó, velho. Muito foda, cara. Muito bom, muito bom. Muito bom. Agora eu já tenho até o papelzinho aqui pra eu fazer os outros macetes. Os macetes não, as outras senhas, né, macete. Bom, beleza, vamos lá. Bem-vindo, Dr. Bama. Ah, laboratório. Seleção disponível no momento. Beleza. B, arquivos principais. Seleção disponível no momento. Beleza, não tem o que fazer, então, né. Algum C, quadro de aviso. Seleção disponível no momento. Então, é um programa de visitas. Por favor, responda os seguintes questionamentos para verificação. Qual é o nome da teoria em que a humanidade está ligada às espécies ancestrais da África? Caralho, não sei, não, velho. Adão cromossomial, eva mitocondrial, primeira mitocôndria. Não sei, velho. Ah, cara. Qual a vítima da neumitocôndria causou um incidente de Nova York? É Melissa Pierce. Isso daí eu tô ligado. A transmissão genética das mitocôndrias são? Maternas, eu coloquei. Acho que eu errei nessa. Beleza, vamos ter que ir de novo. E, se eu não me engano, muda as perguntas. Qual o nome da agência que superviu a miste? Cia. Qual o nome da teoria em que a humanidade está ligada às espécies ancestrais? Adão cromossomial, acho que é. Qual o vítima da neumitocôndria causou um incidente? Melissa Pierce. Ah, caramba, velho. Fiz pior ainda, cara. Não, beleza. Vamos lá. Qual deles foi responsável pelo incidente de Manhattan? Acho que é esse daqui, ó. A transmissão genética da... Vou botar atavismos. O nome da cidade em que fica... Atrás do laboratório de Nevada. Dryfield. Porra, cara. Como assim? Então a primeira está errada, velho. Aquela adão microsomial não é não, velho. Ah, é H-Claup. Qual desses organismos que você me tocou? Eu vou botar essa daqui, velho. Caralho, eu sou muito ruim, mano. Meu Deus, velho. Cara, esse daqui eu sei que é a CIA. Vou botar FBI agora. Vamos botar aqui maternas, então. E qual dessas organelas contém informações genéticas de DNA? Metocôndrias. Me tocou, Andrés. Ah, mano. Muito foda, muito foda. Fomos no chute, mas conseguimos. Pergunta. Guias, pesquisas, perguntas. Três perguntas. Ah, ela que faz, ó. O que é um ANMC? Não quero ficar apertando X, ANMC. Forma de vida experimental criada pelo plano da Neotenia 2. O que é o plano de Neotenia 2? Não sei se tem que apertar X ou se vai automático. Um projeto dirigido para criar uma nova humanidade utilizando a capacidade mutacional das neobitocôndrias. Estágio 1. Coletar uma amostra genética neomitocondrial da capacidade similar ou superior das mitocôndrias que causaram o incidente de Nova York. Estágio 2. Criar diversos ANMC's através de aplicações neomitocondriais para buscar o modelo ideal de humano artificial. Ó, galera. Ó, muito interessante, hein? Estágio 3. Garantir a sobrevivência da humanidade nos séculos seguintes. Aí, ó. Top, ó. Com a propagação sistemática do modelo em todo o planeta. Então, esses bichos, cara, seriam basicamente os humanos, né? Os novos humanos. Quais são os resultados atuais? A amostra neomitocondrial coletada em janeiro de 1998. Estágio 1 completo. Estágio 2. Criação de ANMC's bem-sucedida, mas surgindo problemas. São aquelas ANMC's tudo bugada. Dossos causados por grupos de ANMC's rebeldes neste complexo. Ah, os bichos inimigos. Tentamos reprimi-los utilizando clones das amostras anteriores. O resto é confidencial. De quem foi coletada a amostra? Oh, I have rare. Eu, ah. Nasci em Boston. Nossa, eu sou o seu pai jornalista. Sua mãe e irmã morreram quando tinha 5 anos. E gressou na Universidade de Virginia em 1998. No programa reserva oficial de treinamento. Pô, cara. Nem consegui ler. Não. Foi dela que foi coletada a primeira amostra, ó. Não pode ser. Os ANMC's e as secretas são todas minhas. Estou matando o próprio povo, véi. Cara, que loucura, né? Pierce, Aya, sou eu. Pierce, Pierce. Onde você está? Hehe. Você vai pirar. Eu estou no abrigo. O quê? Eu pensei que... Ele disse para pegar leve depois que... Depois eu descanso, doutora Aya. Enquanto isso, eu estou invadindo a estrutura principal do abrigo. Eu sou um gênio da programação. Você tem alguma arma, gênio? Você sabe que eu não gosto dessas coisas. Sei sim. Aya, você precisa ver isso daqui. Venha até aqui. Estou na área norte. Basta aplicar seu GPS. Você vai gostar disso. Escute bem, Pierce. Não sai daí, beleza? Vamos salvar o jogo também, né? Cara, que loucura, né? Droga. Não há tempo para perder agora. Olha. Muito importante. Dá uma olhada no mapa, ó. Ó, apareceu o bicho de novo lá na passagem secreta. Pô, mas eu não vou lá, não, cara. Ah, não. Se bem que a passagem é na saída do abrigo aqui. Tá. Deixa eu matar os bichos que tem aqui, então. Galera, até que foi fácil resolver o código, mas... Até que foi fácil resolver o código. Mas o que que acontece? Em inglês, cara, nossa, extremamente difícil. Já pensou lá em 1900 e... Ou 1900 não, né? Vamos supor no ano 2000 a pessoa jogando esse jogo, velho. Sem tradutor, sem nada, mano, cara. Sinistro, velho. Ih. Ué, eu tinha mais munição lá e eu peguei mais. Tá certo. Mano, o bicho é imortal, velho. Saiu, vagabundo. Nossa, tem dois, né, velho. Comprar, eles estão nos dois. Caramba, eles estão com muito tiro, velho. Um tinha que estar danando o outro quando eles batem. Estamos nos dois, ó. Não, achei engraçado dar aquela parte lá, né. Caramba, conseguimos bastante, hein. Olha, é rislug, munição. Naquela parte onde a gente foi na lixeira, né. Lá no lixo. E aí ela falou que o bicho não derreteu. Então, ela tem plena consciência que depois que a gente mata o bicho, o bicho literalmente derrete. Não é tipo, ah, não, olha só. É... Não, peraí, a gente tá no B1, né. Não é tipo, ah... Ah, não, o bicho sumiu porque... Tem que sumir o bicho do jogo. Não, o bicho literalmente derrete, velho. Muito foda. Mas vamos lá no B1. Ela tem plena consciência que o bicho derrete. Muito massa. Então, vamos lá, né. Vamos matar os bichos que eu tenho ali. Que eu tenho no caminho ali. Na passagem secreta. Oxi. Que bicho é esse, cara? Nossa, tá aqui, galera. Por isso que eu falei que a gente precisava do M4A1 com lança-granada, ó. Esses bichos são muito chatos de matar, velho. Nossa, errei a granada. É magnífico. Olha que top, tá vendo? A gente precisa do lança-granada. Olha, o bicho reviver... Curou, velho. Ah, merda. Olha, cara. Top, hein. Oh. Poder errado, velho. Não é esse, cara. É esse daqui, ó. Caramba, velho. Meu poder deu tanto dano no bicho que o bicho literalmente morreu, velho. Só tomando dano ali. Bom, mano. Vamos ganhar bastante BP matando esses bichos, ó. Beleza. Vamos voltar pra lá agora. Agora, a gente... Vamos passar por dentro do dormitório ali só pra gente matar o bicho que tem ali pra limpar o espaço todo, né? Peraí, lá em cima tinha também? Não, não. Só ali mesmo, tá certo. A gente precisava desse lança-granada pra matar esses bichos. Esses bichos são muito chatos de matar, velho. No tiro. Lança-granada, pelo menos, derruba eles aí e cancela o ataque deles. Nossa senhora. Ah, os bichos mortos estão aqui, ó. Cara, que loucura. Os bichos ficam invisíveis, velho. Eu não entendo essas bolas, cara. Que viagem. Pô, a bola vai vir. Vai me dar uma aqui, velho. Sabia, olha só. Que tiração, velho. Ganhamos. 335, tá bom. Não tá ruim, não. Tá bom ou não, mas tá melhor que nada, né? Bora. Vamos lá no piercing ali, ó. Isso aqui é o sistema tudo do bagulho. Cara, na minha cabeça, quando eu vi essa esse código era extremamente difícil, mano. O código ali do elevador, né? O elevador do notebook. Beleza, vamos lá. Tá aberto. Cara, olha que loucura. Outra parte daquelas que a gente viu no trailer, ó. O que é isso? Uma criatura igual a daquele dia. Isso é gigantesco. Eu consigo ouvir um leve batimento cardíaco. A carapaça é uma enganação, mas existe algo vivendo aí dentro. Você tá me dando arrepios. Muitos amigos vivendo. O quê? O que foi isso? Uma voz dentro de mim. Eu me sinto mal só por estar perto dessa coisa. Esse último texto é esse. Ah, achei que ele ia olhar o bicho, não? Bom, o Pierce tá aqui, né? Pierce? Uau, Aya. Não me assuste desse jeito. Eu pensei em ter dito que era pra você descansar. Me desculpa, mas eu tava preocupado com você. Sim, mas desse jeito é suicídio. Nem sequer está portando uma arma. Mas dessa vez é você que vai me escutar. Hal sempre ficava preocupado dizendo. Agente Breyer naquele lugar sozinho é muito perigoso. Mas, afinal, como você sabia onde eu estava? Tá curiosa, não é? Dá uma olhada nisso aqui. Este lugar. Aperte o sensor de lado direito pra mudar de tela. Ah, beleza. Agora é a gente, ó. Aqui, ó. Ah, luz ligada. Ah, eu estava justamente aí. Quando eu te vi por aqui, liguei pelo intercomunicador. Estou aqui no próximo botão do painel. Ele vai dar desligado o próximo. O quê? O que é isso? Uma floresta? O que há com essa coisa? Esses monitores não são internos? Estamos apenas monitorando isso de dentro do abrigo. É uma instalação subterrânea conhecida como NeoArc. Os pesquisadores se chamam de Arca. Arca, hã? A Arca é construída para salvar cada par de animais do dilúvio. Então, essa é a Arca de Noé? Fala sério. Ei, não olhe para mim. O que é NeoArc? NeoArc, né? Sei lá. Uma estufa em grande escala. Tem até um só artificial. Por que alguém... Não sei. Tudo o que eu sei é algo que gera muita energia. Suficiente e bastante para criar uma barreira eletromagnética. Uma barreira? O que você quer dizer? Aquela coisa que você viu. Aquela coisa grande e desagradável. Aquele ANMC cresce com o poder que está sendo transmitido na NeoArc. Acho que entendi. Esse ANMC casulo deve ser a fábrica das nanas que o Kyle estava falando. Kyle? De quem é esse? Ah, tanto faz. Então, se realmente for isso, o que temos que fazer é retirar o gerador da NeoArc para retardar seu crescimento. Eu vou fazer isso. Mas onde é que fica isso? Dê uma olhadinha aqui. O que são essas luzes? Esses são os ANMCs. Cada ponto representa uma criatura. Lembra daquele implante que você pegou na torre? Aquele lá de anteontem? Isso, pegue. Teve micro dispositivo. Todos os ANMCs criados aqui possuem um desses implantes. Caralho, massa, né? Isso significa que... Cara, antigamente eu não entendia nada da história do jogo muito bem. Aqui é a localização dos ANMCs. Isso tem um tipo de sistema de monitoramento. Entendeu? Isso está ali, Aya. Aquele ponto azul. Isso foi apenas um pequeno truque que fiz. Tente a verdade ao próximo. Onde é isso? É as instalações do Newark. É um campo magnético pesado interferindo no sistema de monitoramento. Entendi. Então acho que vou indo. Está bem. Quanto a você... Dá o 3 oitão pra ele, velho. Eu vou ficar aqui. Mas... Ei, não se preocupe comigo. O resto é melhor se alguém estiver vindo. Também tem algumas coisas pendentes aqui. O que é? É outra secreta. Me desculpe. Agora vai. Bom, beleza, galera. A gente já vai ficando por aqui também. Vamos só dar um save no jogo aqui, né? Será que isso faz ligações? Então é mais do que pensávamos. Eu vou levar isso ao QG. Continue com sua investigação. Galera, muito obrigado quem acompanhou até aqui. Quem quiser curtir, compartilhar. Deixar o comentário aí, né? Se bem que quem quiser curtir, compartilhar, comentar alguma coisa, agradeço muito, galera. Quem quiser comentar qualquer besteira só pra gerar engajamento também, vou agradecer demais. E é basicamente isso daí. Até o próximo vídeo, galera.